Cê tá de fora da foda Tesão por tabela Cala o que é com ela Não sou da galera E nem quero ser Não sou da família Tampouco é o que eu quero De fora da foda Vês pro merecer De fora da foda Meu monte de prazer De fora da foda Eu só vim por você De fora da foda Eu fiz pro merecer De fora da foda Meu monte de prazer De fora da foda Eu só vim por você Vês pro dentro da moda Preguiça da rua Medo do quarto Sonharam comigo Mandaram mensagem Sonhei com as pessoas Levei pra mais Por dentro da moda Juramos de fato Por dentro da moda Foi tão caricato Por dentro da moda Pequeno e barato Por dentro da moda Por dentro da moda Chegamos de fato Por dentro da moda Foi tão caricato Por dentro da moda Por dentro da moda Cê me ligou? Não, então quem foi? Não sei Tranquilo então Nem tanto Que besteira Que mancada que eu dei Tomei um ar de lucidez Quando o sol me refez Eu me mandei Triste cena Que eu vi Eu era o fiasco Da estação Ninguém me deu a mão Eu tava bem Pra quanto não Tomei um ar de lucidez E aí